Atenção Criançal, a pátria vai começar e no História do Coelho eu vou contar. Meu nome é Zelita Albuquerque, eu sou professora da rede municipal de educação e estou aqui para contar para vocês mais uma história, O Coelho Não Bota Ovos, é um texto do Varal da História, contado por Jussara Batschot. A lua passeava no céu e bem no meio da floresta se escutou um barulhinho de umas patinhas de coelho querendo dormir. O coelhinho virava para cá, virava para lá, virava para cá, virava para lá. Um outro dia ia ser a Páscoa e ele estava perturbado porque ele não tinha nem um ovo para dar. Mas ele se quietou, tentou fechar os olhos e não conseguiu dormir. Contou, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis e nada de dormir. Mas, do que depressa, ele correu e foi direto aonde está a Dona Coruja. Dona Coruja, Dona Coruja, Coelhinho, a senhora bota o ovo? Claro que eu boto o ovo. E o coelhinho, desesperado, voltou, 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 foi atrás da Dona Formiga. Correu, correu. Dona Formiga, Dona Formiga, Formiga, Formiga bota o ovo. Claro que bota, Formiga bota o ovo. E o coelhinho, desesperado, foi atrás do passarinho. Passarinho, 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 passarinho bota o ovo. Claro, coelhinho, que passarinho bota o ovo. O coelho, desesperado, foi atrás da Dona Galinha. Dona Galinha, Dona Galinha, Dona Galinha, Coelhinho bota o o ovo. A galinha estava ciscando. Claro, coelhinho, a galinha bota o o ovo. E o coelho, desesperado, foi atrás de Dona Coelha. Mamãe, mamãe, coelhinho bota o o ovo. E ela estava comendo a cenoura. Não, meu filho, o coelhinho não bota o o ovo. Aí o coelhinho entrou em desespero, que já estava chegando a Páscoa e ele não colocava o o ovo. A lua já ia se recolher. Quando o coelhinho pegou... Dona Lua, o que é, coelhinho? Eu já ia me recolher. E o que é que você quer que vem me aborrecer? Ai de mim, Dona Lua, a Páscoa já vai começar. E eu não tenho sequer um ovo para dar. Ah, coelhinho! O ovo tem muitos filhotes. Apesar de não botar ovos, representa a fertilidade dos povos. Seja feliz nessa data querida, pois Jesus venceu a morte para nos trazer a vida. O coelhinho ficou assim, muito feliz. E o que ele fez? Ele foi imitar os ovos dos bichos para dar. Fez os ovos da formiga de chocolate. Fez o ovo da coruja de chocolate. Fez o ovo dos passarinhos de chocolate. Fez o ovo da galinha de chocolate. Feliz Páscoa para vocês! E aí, vocês gostaram da história? Beijinho! Até a próxima!